E o pastor José Silvão, santo homem de Deus, ministrará esta primeira redação. Querido Deus, querido Pai, onde estamos aqui, Senhor, reunido em um só objetivo para que o seu nome seja glorificado dentre as nações, povos e língua. Meu Senhor, tenho certeza absoluta que as suas mãos estão direcionadas na direção de todos os lares e estas famílias, meu Senhor, sejam bendita por Ti. Meu Deus, meu Pai, eu tenho a certeza que neste momento o seu coração se encontra alegre viver o seu povo, juntamente com os amigos e as amigas para isense, proclamando que é santo nome, ó Jesus de Nazaré. Nós temos a certeza, meu Pai, pela sua palavra, como revela a sua palavra, aonde estiver um, ou dois ou dois em seu nome, e o Senhor se faz presente, e chegaste o meu Deus, meu Pai, e o seu nome ser glorificado. Essas pessoas, meu Deus, que estão em seus lares, receberão a promessa de Deus, de proventura de alguém que estava impermo, que estava tomado, estava sentindo alguma situação adversa, a unção que despedaça todo o jugo, está espaçando ao escravo canto desta cidade, em nome de Jesus Cristo, eu verei, Senhor, assim como o Senhor que projogou as muralhas de Jericó por terra, caia, 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 caia Dessa glória, eu creio Senhor, essas vidas que nos servem, de beterraga e descopada, do povo divino Espírito Santo. Essas pessoas, meu Deus, terão fome e ser alimentado por ti. Agora Jesus, envia as merídios do céu para cooperar conosco aqui. Venha Jesus com seu exército, o exército Deus do Senhor, por Deus. Estás trabalhando, todo o Espírito que lança, o vestido desta cidade. Saia, saia em nome de Jesus, adora o pastor Márcio, por Deus. Acalhe-se que concorda, pode puzirar aí. Aê, saia, 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 saia. Atenção E vocês, moradores do conjunto habitar, Brasil, sejam países e abençoados, venenos atores do Leite da Corte, ali na Avenida, não tem muito valor, não tem nação, muito abenço de Deus para a Avenida. Apareça a noite na Avenida, toda esta grande multidão, que abenço do Senhor, que abenço do guarda para as nossas vidas. Oh, Deus Todo-Poderoso, que maravilha de Deus é te servir. A sua mobilete, eu nasci a mais, porque é o céu de Deus, está só nós, e fique em volta com os barulhos. Parabéns, pastor Barácio. É isto aí, pastor José Viverio, esta é a grande carriata para Jesus, e uma pala sem reino paraíso, que está passando aqui no Brasil e agora, o país sem reino. Este lugar abençoado, é de ser a Jesus, e vai fazer uma grande obra neste lugar, na vida das pessoas. Este é a primeira bala, São João do Paraíso, a grande carriata para Jesus. A Deus se abre, assim a vida, aumenta o seu índice, Senhor Arnaldo. Santo, sou o missionário Arnaldo. E Deus, este é a primeira bala, São João. A grande carriata para Jesus, a Deus se abre, a sua vida. Quem me ter ouvido ouça, o que o Espírito Santo diz às igrejas, liga-me todos os meus pés pensados, que eu preguido, que eu vós aliviarei. Aprendeu de mim, que sou nosso, que o milho de coração, é encontrar o descanso para as nossas vidas. Deus amou o mundo, de tal maneira, cheguei o seu filho de jeito, para toda aquele que deve ter, não tereça, mas tenha, a vida eterna, que o Senhor é o Senhor é o Senhor. Reve-nos o Senhor, nosso Deus, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. Reve-nos os vossos profetas, e prosperaremos. Atenção, moradores do bairro São Joãozinho, aonde a nossa voz esteve chegando, você que nos ouve, pode sair para fora, se possível, para receber uma oração, para abençoar a sua casa. Essa carabalha, ela tem um compromisso com a palavra de Deus, com o povo de Deus, para que a vida, ela seja valorizada. e nós, nós vamos levantar um clamor agora, para pedir a Deus, que venha errar, a fé do Céu de Deus, neste lugar, abençoado, no nome, do Senhor Jesus. Nós vamos pedir agora, o missionário Arnaldo, que vai dirigir a sua oração, com fé, e com poder, abençoando, o povo do São Joãozinho, em nome de Jesus. soberano Deus, e eterno Pai, neste momento, a Deus, nós colocamos, o pessoal, meu Deus, a esse povo querido, que o Senhor, o Senhor, e as suas mãos, que o Senhor esteja, a Deus, realizando o desejo, dos seus corações, o meu Pai, se estiver, o meu Pai, enfermo, nesta hora, estiver, ouvindo a minha voz, que o Senhor, esteja curando, de uma forma especial, o meu Deus, amado e poderoso, que o Pai, o São Joãozinho, não é bom encontro real, contigo, a Deus, o meu Pai, vai transformar a vida, desse povo abençoado, o meu Pai, em nome de Jesus, Deus, quebra todas as maldições, lançadas sobre esse bairro, e nós abençoamos, de uma forma especial, porque o Pai, o São Joãozinho, é um bairro vitorioso, é do Senhor Jesus, e nós profetizamos, a Tua bênção, a Tua vitória, que enriquece, e não acrescenta, deles, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, amém, e amém, digam todos, amém, e glorificam, o nome de Jesus, os meu Penteiros, são as buzinas, todo o barulho, o fértil, todo o barulho, o fértil, meus pais, pois, me confio no Senhor, sou como o ponte de Sião, que não se abala, mas permanece, e para sempre, todos, com questão, a Roma de Jerusalém, o Senhor está em roda, do seu povo, desde agora e para sempre, quem que toca, faz barulho, esse é o primeiro, a bola São João do país, a grande caratona, a carriaca, a carriaca, por Jesus, o Mazabiri, e responde-se aí, a música, para o clube do Matoqueiro, que está aí, nos abençoando, neste momento, a caratona, estará abençoando, e vai o merado do céu, de uma forma especial, e tentar dirigir, esta é a oração especial, é a pastora Denise, nos reunidos, vamos estender as mãos, para o mais marado do céu, porque este lugar, será abençoado agora, em nome do Senhor Jesus, aleluia, para a pastora, Senhor nosso Deus, Pai Santo, poderoso, como igreja do Senhor, nós estamos nesta noite, reunidos Senhor, Deus te pedimos agora, vir nesta noite, abençoar, este bairro, de maneira poderosa, Senhor, nós te pedimos agora, que o Senhor vá de encontro, cada mar, cada família, nesta noite, levando a tua paz, levando a tua saúde, prosperidade Senhor, a alegria que vem do Senhor, sobre essas famílias, sobre este bairro, nos abençoamos, no nome de Jesus, amém, graças a Deus, parabéns, 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 aleluia Senhor, a te levando, Deus, boa, e vai agora, vencer, vai para vindo, meu irmão, está aí, pastor Márcio, ao São Leir, está se derrubando, desta cidade, o Senhor, tem prevalecido, em que o Senhor, esse jara existe, desta cidade, notícia Deus, quem tem, quem tem, que faz barulho, E o nome da Maria Fernanda Lula! Reclama São João do Paraníso! Esta é a grande caravana da fé! Atençoando a sua vida, a sua família! Daqui a pouquinho!